Eduardo Alves, quantos anos, irmão? 31 anos, Freud. 31 anos. Cara, eu queria começar batendo um papo com você. Essa semana, uma repercussão muito grande de tudo que aconteceu com você e com sua esposa. E conversas acontecem de um lado, seria um suposto estupro. Conversa acontece de outro que seria consentido. Eu vi o carro parado, eu achei que ela estava em alguma daquelas residências, menos dentro do carro. Eu fui ter ciência que ela estava dentro do carro, que até tem na filmagem, quando eu chego na frente do carro. Para mim, até aquele momento que eu vi o carro ali da esquina, ela estava em alguma daquelas casas, porque ela tinha saído para fazer uma doação. Então, para mim, eu não imaginaria aquilo. Então, quando eu cheguei na frente do carro, aí eu me debati com a cena, que foi ver um homem com a minha mulher dentro do carro. A única coisa que eu sei, que eu queria, era tirar ela de lá, porque estava errado. Para mim, ali já é uma... já caracterizava alguma coisa de abuso, ou alguma violência, porque eu conheço a mulher que eu tenho. Na realidade, quando eu cheguei, eu só pensei no abuso em si. Porque, para mim, era muito estranho um outro homem dentro do carro e na situação que se encontrava. Então, em nenhum momento eu imaginei que seria o morador. Até assim, eu fui tomar ciência depois. Depois de todos os fatos que separaram a gente tudo, aí sim que eu fui tomar ciência. Queria dizer para a população que, no caso, o que está faltando é um pouco de empatia. Porque, infelizmente, está todo um assunto divulgado de maneira errônea, que vem se espalhando, vem gerando meme. E acabam esquecendo que, por detrás de todo esse assunto, tem uma família, tem criança. Então, assim, acaba que um dia a Sandra vai se recuperar. Um dia a Sandra vai saber do assunto. Então, assim, que a gente puder evitar de divulgar coisas que não são verdadeiras, montagens, memes, que quando ela for cair nesse mundo, ver o que está acontecendo, o grau que está acontecendo, não sei se ela vai estar preparada.